Olá alunos, parabéns por estarem assistindo a mais essa videoaula. Hoje vamos tratar um pouquinho da charge. Muitos de vocês já estudaram tirinhas, alguns já leram algumas charge, ainda que não soubessem que o gênero textual considerado para aquela leitura de uma determinada tirinha, história em quadrinhos, seja charge. Ela tem alguns elementos que são específicos e a gente vai estudar um pouquinho mais nessa aula. Vamos também fazer aqui uma revisãozinha dos conteúdos trabalhados nas aulas anteriores para a gente reforçar esses conceitos. Então vocês têm no livro didático de vocês, na página 110, um modelo de charge que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula. Então peço que peguem os materiais, o livro didático, lápis, caderno, borracha e vamos começar. Então os conteúdos serão charge e a gente vai fazer também uma análise linguística da linguagem verbal e não verbal e outros elementos que vamos revisar. Então ao longo dessas últimas aulas nós estivemos trabalhando gêneros textuais. Então vimos a transcrição da oralidade para a escrita, né, de uma situação, de uma narrativa de jogo de futebol. Na sequência trabalhamos um conto que também trazia como assunto a narrativa de um jogo de futebol. Vimos a intertextualidade entre a transcrição e o conto, né, no que que os assuntos, os temas abordados tanto na transcrição quanto no conto tinham em comum, quais as semelhanças. Na sequência a gente analisou um texto, um cartaz de uma campanha publicitária contra o racismo, onde se utilizava bastante ali desenhos, imagens do cartão vermelho, indicando o cartão vermelho para práticas de racismo, de frases que indiquem discriminação racial e etc. Vimos na outra aula uma notícia, né, os elementos da notícia que devem conter, né, por exemplo, onde aconteceram os fatos, quem ou o que estava envolvido, quando. Então alguns elementos ali que devem fazer parte da notícia. Depois analisamos a reportagem, a reportagem ela deve ocupar um volume maior, então ela é composta por várias notícias tratando de um mesmo assunto. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a revisão de alguns conteúdos, como por exemplo, o sujeito e o predicado das frases. A maioria de vocês já é familiarizado com essa questão de sujeito e o predicado. Então, no texto notícia que trabalhamos, a gente tinha lá a situação dos cães que estavam sendo mortos, os cães de rua que estavam sendo mortos na Rússia, nas cidades anfitriãs da Copa do Mundo. Então, não sei se vocês se lembram. Eu trouxe aqui um exemplo daquele texto que já trabalhamos. Então, aqui no início da frase a gente tem Pavel Dolovkov solicitou as autoridades que usem métodos humanos para resolver o problema do excesso de cães na rua. Aqui nessa frase nós temos o sujeito, como que eu descubro o sujeito de uma frase? Vamos lembrar? Eu posso conversar com o verbo. Qual é o verbo aqui já no início? Pavel Dolovkov solicitou as autoridades. Pavel não é verbo, é o substantivo próprio, é o nome da pessoa que praticou a ação do verbo. Que ação foi essa? Solicitar. Ele solicitou. Solicitar é verbo, eu sei porque dá para conjugar. Lembram? Eu solicito, tu solicitas, ele solicita. Então, eu tenho aqui que solicitar é um verbo da primeira conjugação, porque termina em área. E quando eu pergunto para a frase, converso com o verbo da frase quem solicitou, eu posso descobrir o sujeito. Então, quem solicitou as autoridades? Pavel Dolovkov tem o sujeito dessa frase. Aí a gente tem na sequência a questão da transitividade dos verbos. Então, nas aulas anteriores, vocês já estudaram um pouquinho disso, o que é um verbo transitivo direto e o que é um verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos diretos, eles têm ali o reconhecimento pela sigla VTD. VTD, verbo transitivo direto. O que isso significa? Que o verbo, ele precisa de um complemento para a gente entender, para completar o sentido. Se não tiver um complemento, não dá para compreender. Se eu disser somente, Pavel Dolovkov solicitou, alguém vai perguntar, solicitou o quê? Eu preciso de um complemento. Aí solicitou as autoridades que usassem métodos humanos para resolver o problema do excesso de cães na rua. Ok. Eu tenho aqui o objeto direto que complementa esse verbo transitivo direto. Complemento verbal aqui para o verbo usar. Então, ele solicitou que as autoridades usem métodos humanos. O verbo usar é transitivo direto? Sim, porque ele pede complemento. Se eu só disser solicitou as autoridades que usem. Ponto final. Se eu fizer o ponto final depois de usem, alguém vai perguntar, peraí, o que as autoridades devem usar? Não deu para entender. Eu preciso de um complemento. Então, que usem métodos humanos. É o complemento verbal aqui no caso do verbo usar. E para resolver o problema do excesso de cães na rua. Certo? A gente tem, então, resumidamente agora, qual o sujeito e qual o predicado desse enunciado? O sujeito a gente já viu, é só conversar com o verbo. Quem solicitou foi o Pavel do Olovkov. Temos aqui o sujeito da frase. E o predicado é o restante da frase ali, com os complementos e tal. Certo? É um conteúdo que vocês já viram. A gente só está fazendo aqui uma breve revisão. Quando a gente vai produzir um texto numa redação, é sempre aconselhável que nós devemos evitar de ficar repetindo palavras no texto. Isso é uma ação comum dos alunos principiantes na escrita, quando estão aprendendo a fazer as primeiras redações solicitadas pelos professores. Então, sempre a gente orienta. Evita repetir palavra desnecessária. Só se for muito importante utilizar a repetição da palavra duas vezes a mesma palavra. Geralmente, a gente sabe que as palavras têm sinônimos. Se eu não me lembro do sinônimo no momento que estou produzindo o texto, posso pesquisar. Posso pesquisar na internet, num dicionário e verificar quais são os sinônimos das palavras para poder não repetir as palavras no texto. Então, a gente tem alguns verbos que a gente chama de verbos de enunciação. Então, enunciar significa o quê? A pessoa vai falar alguma coisa. Então, eu posso dizer lá, o fulano declarou, por exemplo, nesse contexto nosso agora de pandemia, o epidemiologista declarou que é aconselhável ficarmos em casa. Substituindo o verbo declarar por outro com o mesmo sentido, por outro sinônimo. Podemos dizer, ele pediu que ficássemos em casa. Ele também pode ter estimado o número de mortes, por exemplo, em função da Covid-19. Se a gente for trazer aqui um exemplo para o nosso contexto. Posso dizer lá, o especialista estimou que, muito em breve, possivelmente, se nós continuarmos ali crescendo no índice de mortalidade em função da Covid-19, é possível que o Brasil chegue a mil óbitos por dia. Estamos aí agora, no início de maio, numa estimativa de 600 mortes por dia. Então, ele fez uma estimativa, ele estimou. Eu posso dizer também que ele explicou que, se continuarmos avançando, chegaremos aí a uma possibilidade de até mil óbitos por dia ou até mais, como tem acontecido nos Estados Unidos. Posso dizer, ele advertiu. Ele fez uma advertência para que tomemos consciência, temos que nos sensibilizar com essa causa e tentar se proteger de todas as formas. Então, ele fez uma advertência, ele advertiu. Ou ele alertou, fez uma alerta. Então, nós temos aqui vários verbos de enunciação que podem ser utilizados numa produção textual e que aí evita a repetição desnecessária. A gente pode evitar de ficar colocando, ele pediu, ele pediu de novo, ele disse, ele disse novamente. Quer dizer, disse, disse, pediu, pediu, são palavras idênticas. Então, vamos evitar aí os verbos e outras palavras repetidas numa produção textual. Então, por que eu estou ensinando esses verbos de enunciação? Porque agora nós temos uma proposta de produção de texto para vocês. A gente sabe que ninguém nasce escritor, ninguém nasce jornalista, ninguém nasce pesquisador. A gente escreve à medida que a gente vai aprendendo. E para aprender, temos que treinar, praticar a escrita. Então, vou solicitar para vocês aí a produção de um texto do gênero notícia. Essa produção foi selecionada por conta de que sempre cai nos vestibulares. É um gênero que contém algumas características diferentes dos demais textos, dos demais gêneros textuais. E por isso, essa atividade vem para reforçar a importância de vocês aprenderem a utilizar os elementos que devem compor uma notícia. Certo? Então, o seu texto deverá conter. O que aconteceu? Quais fatos aconteceram? Lembrem que a notícia se baseia em fatos, fatos da realidade. Não são ficções, não são textos inventados. Geralmente, a notícia é para retratar uma cópia fiel da realidade, do que as pessoas têm vivenciado. Onde os fatos ocorreram? Então, na notícia deve constar o local onde esses fatos aconteceram. Aconteceu no município de Almirante de Itamandaré, sei lá, na cidade de Itajaí. Enfim, deve constar na notícia onde? O local onde esses fatos ocorreram. Quem ou o que estava envolvido? Ou estavam envolvidos no acontecimento? Então, a gente viu lá naquela notícia sobre os cães sendo assassinados na Rússia em função da Copa. Ali eram os cães que estavam sofrendo uma ação das autoridades para poder, de repente, agradar os turistas. Enfim, para não incomodar os turistas. Então, foi feito ali meio que uma denúncia ao longo do corpo da notícia. Então, vocês vão pensar num assunto que vocês acham interessante, de repente, de pesquisar para poder elaborar uma notícia contendo esses elementos. E também não pode se esquecer da dimensão temporal da notícia. Quando? Quando aconteceram os fatos? Foram no dia 28 de abril, 29 de setembro? Enfim, nós temos que ter ali o momento em que aconteceram. Que ano que aconteceram? Certo? Então, é importante colocar quando. Ok? Então, um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Então, um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Então, um tempinho para vocês fazerem essa atividade. E para vocês fazerem essa atividade. Amém. 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 Olá pessoal, então vamos ver os alunos que conseguiram aí produzir a notícia, peço que deem aí mais uma olhadinha na notícia de vocês, verifiquem se vocês se lembrarem de colocar os elementos da composição da notícia, né, quem ou o que aconteceu, onde aconteceu, o que exatamente aconteceu e quando, quando os fatos aconteceram. Se vocês conseguiram colocar esses elementos aí, com certeza conseguiram produzir um texto que está de acordo com o gênero notícia, certo? Vamos continuar então a nossa revisão. Estávamos revisando então os verbos transitivos direto e os verbos transitivos indiretos, né, esse conteúdo foi escolhido para fazer a revisão, tendo em vista que, às vezes até o ensino médio, alguns alunos ainda apresentam algumas dificuldades de compreender quando que um verbo é transitivo direto, quando que ele é indireto. Então vamos retomar alguns exemplos de frases que foram extraídas lá dos textos anteriores, quando a gente estava tratando da questão da narrativa do jogo de futebol. Então lá a gente tem uma frase num dos textos que diz assim, Maicon fez um cruzamento e passou pela direita, estava se referindo a bó naquele momento, né. Então a gente tem aqui o verbo fazer. Maicon não é verbo, a gente já viu, não tem como conjugar. Eu maico, tu maicas, ele maica. Se não dá para conjugar, não é verbo, certo? Fez. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vocês fizestes, eles fizeram. Opa, dá para conjugar. Então é verbo. Lembra? E verbo que está no passado, ele já fez o cruzamento, não é uma ação presente. Eu não estou dizendo Maicon faz um cruzamento que seria no presente. Não, ele já fez, está no passado, no pretérito perfeito. Lembra que a gente viu que passado e pretérito são sinônimos. Um passado que já aconteceu é um pretérito perfeito. Então ele fez um cruzamento. Aí se eu tivesse colocado um ponto após a palavra fez, se eu fizesse a frase Maicon fez, ponto final. Estaria tudo bem? Alguém perguntaria fez o que? Não deu para entender. Se eu fizer o ponto logo após a palavra fez, não vai dar para entender. Então eu vou ter que ter um complemento verbal. Por isso a gente vai considerar então que o verbo fazer é transitivo direto. Ele requer um objeto direto para a gente entender o sentido, para complementar o sentido. Então ele fez um cruzamento. E aí a gente tem o verbo passar, um verbo transitivo indireto. Ele passou pela direita, pela esquerda. Os verbos transitivos indiretos, eles necessitam de uma preposição. Se a gente fizer uma breve revisão aí, a gente tem que lembrar, por exemplo, o verbo gostar. Se eu falar o João gosta, ponto final. Não vai dar para entender. Alguém vai perguntar. Ele gosta de quê? E aí o de é uma preposição. Então se gostar exige uma preposição, senão a frase vai estar errada, eu tenho que gostar. É um verbo transitivo indireto. Porque não basta ter um complemento. Ele tem que ter junto uma preposição. Não é como no inglês. Eu não posso dizer lá, o João gosta maçã. No inglês isso é aceitável. John likes apple. Não precisa do of, do OF lá, significando de, que seria a preposição. Mas na língua portuguesa não. Na língua portuguesa a gente tem que ter a preposição de, junto com o verbo gostar. Então o João gosta de maçã. Se precisa da preposição, então o verbo é transitivo indireto. Maria mora Colombo. Professora, está faltando alguma coisa. Ela mora em Colombo. Opa, está faltando a preposição em. Se está faltando a preposição em, o verbo morar é transitivo indireto. Porque ele pede preposição para complementar o sentido. E por aí vai. Então aqui eu trouxe, só para a gente refletir um pouquinho, um fragmento extraído lá da transcrição. Na fala do Nilson César, daquele jogo de futebol lá entre o Corinthians e o Palmeiras. Então o locutor dizia assim, Keno quebra para o setor direito do campo. 1 a 0 o placar. Keno faz a finta. Toca para Marcos Rocha. O juiz marcou falta. Falta, falta. Falta para o time ao viver de bater. Então nesse fragmento da transcrição, nós temos vários verbos. Então os verbos estão ali em negrito. Quebra, já no começo da frase que o Nilson César fala, ele diz lá, Keno quebra para o setor direito do campo. Então quebra é um verbo. Eu quebro, tu quebras, ele quebra é um verbo. Se fizer o ponto depois de quebra, alguém vai perguntar o que ele quebrou. Ele quebrou um objeto? Ou essa linguagem está sendo utilizada mais no sentido figurado? Ele quebrou para o setor direito do campo. Então aqui a gente tem que o verbo quebrar pede um complemento. Por isso ele é verbo transitivo direto. A gente tem também o Keno faz a finta. Faz também, a gente viu que é verbo transitivo direto. Toca para alguém. O juiz marcou a falta. Então marcar também pede um complemento. Não posso só colocar o juiz marcou o ponto. Ele marcou o quê? Marcou a falta. Como esses verbos não exigem as preposições de, a, em, entre, por, perante, com, as preposições que a gente já estudou, eles são transitivos diretos. Certo? Então, lembrando também que os verbos são chamados de orações. Então a palavra oração agora não se refere àquelas orações de cultos religiosos. Ela se refere, na língua portuguesa, a verbos. Certo? Quando eu tenho um período composto por um verbo apenas, eu tenho um período simples, né? Um período composto por um verbo, ele tem uma oração. Se eu disser o aluno estuda, por exemplo, estudar é uma oração. O aluno faz os exercícios. Fazer é uma oração, é também um verbo. Então lembrando que na língua portuguesa oração e verbo são sinônimos. Certo? Então, naquele fragmento que nós havíamos analisado lá da transcrição, na fala do Nilson César, o locutor, a gente tem várias orações. Então quais são elas? Quebra, que é verbo transitivo direto, faz, toca, marca, bate. Todos eles são verbos transitivos diretos e precisam de complemento para completar o sentido. Se eu fizer um ponto logo após essas palavras, essas flexões verbais, a gente não vai compreender a frase. Por isso que a gente chama de verbo transitivo direto. Ok? Agora a gente vai mudar um pouquinho o tom da aula, né? A gente vai estudar aqui os elementos da charge. Então, na página 110 do livro de vocês, eu peço que vocês localizem lá um modelo de charge. E esse modelo de charge está fazendo uma intertextualidade com os assuntos que nós discutimos nas aulas anteriores, né? Faz a intertextualidade com a transcrição, faz a intertextualidade com o conto. E aqui na charge a gente tem lá alguns recursos que são da linguagem verbal e outros que são da linguagem não verbal. Então, a gente tem aqui, recorde, todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. E aí a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de mundo extraverbal. Ele fez 80 gols? Ou ele fez 80 pontos no campeonato? O que será que ele fez? E aí vocês têm ali, embaixo, a gente tem ali a referência, né? Do quem fez essa charge, quem que fez as deslostações ali, quem que escreveu as palavras. Duque, chargista. O título, todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. Portal do Torcedor, publicado no dia 8 de dezembro de 2014. Também a gente tem ali uma faixa, tem uma faixa escrita ali, campeão brasileiro 2014, que é um recurso de linguagem verbal, são palavras que estão escritas ali, certo? E embaixo ali uma marcação do número de pontos que os times fizeram nesse campeonato. Então, o Cruzeiro fez 80, São Paulo 70, Internacional 69 e por aí vai, certo? Então, esses são os elementos que nós temos na charge. A charge, ela tem algumas características específicas, conforme a gente vem vendo, né? Todos os gêneros textuais têm alguns elementos da composição do gênero que são específicos a este gênero. Nesse caso, a charge, né, nós estamos estudando agora. Então, por exemplo, provocar humor nas pessoas. Então, antes do chargista, do cartunista elaborar uma charge, do autor, ele tem que pensar como que eu vou provocar o humor, né? Vou fazer algo meio cômico para as pessoas rirem, de certa forma, ou sentir vontade de rir da situação. É um humor, às vezes, um tanto irônico, no caso também, né? Para meio que provocar ali os torcedores, por exemplo, dos outros times e tal. Existem a linguagem verbal e a não verbal, a gente já estudou bem isso, né? A verbal é composta pelas palavras que estão ali na ilustração, na charge. A não verbal são os desenhos utilizados para sensibilizar o leitor para aquele assunto, né? Que o enunciador pretende transmitir. A mensagem que a pessoa que elaborou a charge pretende enunciar ali. Então, existem ali recursos da linguagem verbal e não verbal. E muitas delas também pretendem promover o pensamento crítico, fazer ali o leitor pensar, refletir sobre determinadas situações. Vamos fazer agora um exercício. Eu quero que vocês observem o discurso verbal nesta charge. Record. Todo mundo tenta, mas só o cruzeiro fez 80. Localize as duas orações, os dois verbos, e explique a transitividade de cada um deles. Um tempinho para pensar. 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 Amém. 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 Vamos ver então, pessoal, quem conseguiu acertar. Então vejam lá, acertou os alunos que escreveram aí. Os verbos são tentar e fazer. Tentar, eu tento, tu tentas, ele tenta, dá para conjugar, é verbo aí da primeira conjugação terminado em ar. E fazer, verbo da segunda conjugação terminado em ele, certo? Eu faço, tu fazes, ele faz. E ambos são transitivos diretos nessa frase. Por quê? Quem tenta, tenta alguma coisa. Não precisa de uma preposição. Então é um VTD, é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz algo, faz alguma coisa. Também não pede preposição, o verbo fazer. Então é VTD, verbo transitivo direto. Parabéns para quem acertou. Vamos aqui para mais um exercício. Então observem o discurso verbal nesta charge. Todo mundo tenta, mas só o cruzeiro fez 80. Qual é o complemento verbal do verbo tentar? Esse complemento verbal, ele é subentendido. Tá, pessoal? Ele é um conhecimento, como eu disse, extraverbal, porque está além do que está escrito. Ele está nas entrelinhas. Quando ele diz, todo mundo tenta. Todo mundo tenta o quê? Um tempinho para vocês pensarem aí na resposta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Estava com preço muito elevado Então o chargista fez ali para provocar esse humor Então assim pessoal, considerando ali os elementos textuais, os elementos composicionais da charge Eu gostaria que vocês pensassem aí um pouquinho Quais elementos desta charge nós podemos considerar discurso verbal, linguagem verbal e quais são linguagem não verbal Um tempo para vocês pensarem E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para mais um teste então, pessoal? Vou pedir para vocês então agora marcar verdadeiro ou falso. A charge é um gênero textual com linguagem verbal e não verbal? Será que isso é verdadeiro ou falso? Marque V ou F? Segunda proposta. A charge apresenta os mesmos elementos composicionais da notícia. Um tempinho para vocês pensarem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver quem acertou essa, pessoal? Então, olha lá. Quem marcou verdadeira para a primeira frase acertou. A charge apresenta humor, promove a criticidade e apresenta imagens, que são os recursos não verbais. Quem marcou F, onde diz lá, a charge não apresenta linguagem figurada. Não é verdade. A gente viu que gás estava sendo utilizado ali no sentido figurado quando o jogador da seleção diz, faltou gás para o time. Certo? E aborda os fatos com seriedade. Não, a charge não aborda os fatos com seriedade. Inclusive, ela tem a intenção de provocar o humor nas pessoas, de ser cômica e etc. E é feita com objetividade e clareza. Não, isso são características da notícia. Linguagem objetiva, com clareza. A charge, se a pessoa não tiver um conhecimento de mundo extraverbal, do que está acontecendo, ela mesma não dialogar com os desenhos, com a linguagem verbal e não verbal, ela acaba não compreendendo, às vezes, onde que está o humor da charge. Certo? Vamos para mais um teste, galera? Marque verdadeiro ou falso de novo, então, na primeira proposição. A charge apresenta o humor, promove a criticidade e apresenta imagens. Na segunda, a charge não apresenta a linguagem figurada, aborda os fatos com seriedade, objetividade e clareza. Já fizemos esse exercício? Então, esse não precisa de destinar um tempo para pensar. Então, acertou quem marcou V na primeira, verdadeiro, promove a criticidade e, assim, a gente reforça o conceito de charge. E na segunda, falsa. A charge, ela não aborda os fatos com seriedade, objetividade e clareza, que são características da notícia como vírus. Ok, pessoal? Então, agradeço a todos a participação nesta aula. Vocês aí estão tentando, de todas as formas, obedecer aí aos encaminhamentos dos especialistas, do nosso ministro da Saúde, né? De ficar em casa e evitar aí a aglomeração com pessoas, enfim, para evitar a transmissão do Covid-19. Ok? Então, gratidão e fiquem em casa.